Música Trabalho em casa e trabalho com costura também. Eu faço roupa qualquer tipo, roupa social, roupa de malha. Eu fui primeiro lá no CRAS da Indrupus, aí a moça falou que ainda tava longe, tava lá não sei pra onde. E a mulher que eu trabalho, que eu faço bico lá, negócio de costura, ela disse assim, olha dona Clara, presta atenção que a senhora tem direito, eu disse, sério, ela disse, tem sim. Aí com pouco chegou aqui a cartinha, eu mandei agendar, né? Foi com o menino, ele agendou, aí eu fui buscar. Ah, às seis horas da manhã eu já tava chegando lá. É aquele negocinho que coloca, e antena, e tudo bacana. Não foi por causa de novela que eu coloquei dele, eu coloquei pra assistir a Copa. A Copa não percou. Ninguém fala comigo, quando eu tô assistindo, não quero ninguém falando comigo, não. Pô, que eu quero assistir todos os lances. Não, eu achei que melhorou, tava pior, porque as televisões já são antigas, né? Essas de tubo aí, são antigas e agora melhorou. Pegou umas canais, né? Não pegava, tinha umas que pelo menos três, essas coisas, não pegava. SBT, que a minha neta gosta de ver desenho, né? E passa muito no SBT. Agora tá pegando todas. Música 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 Tchau, tchau.